Oh shit! Oh naaaoão! Nãããão! Os Nuggets, eles usam o que... Os Nuggetsinhos! Oh naoão, o que é um assassinato! Nãããão! RAP Nuggets! RAP Nuggets! Fog Nuggets! E eles são tão bons não foram simenses! E aaaah! Eles tão caídinhos no chão! Ai, que adoro! Isto é uma coisa de cair uma carninha da pizza. Uhum! Obrigado.